Olá, meus amadinhos! Tudo bem com vocês? Dando uma passadinha e desta vez eu tô querendo mostrar aqui pra vocês, aqui na porta, né? Vamos ver o tamanduá também, aqui os cachorros estão brincando com ele. Tive que danar com o cachorro pra deixar o bichinho embora. Ele vem aqui na porta todo dia, direto, ele tá aqui. Eles são bem mansinhos, aqui ó. É o tamanduá bandeira, tá aqui perto do meu tanquinho de lago, né? E os cachorros não mexem com ele não. Eles latem assim, né? Porque não deixa de ser bicho, né? Aí, eu tô mostrando pra vocês. Será que ele tá parido? Porque tá tão... É fininho, mas tem um maior do que é esse por aqui. E aí, ele passa por aqui todos os dias. Sempre quando ele vem aqui, a gente percebe, né? Quando a gente era criança, a gente mexia muito com eles. E ele tá caçando alguma coisa pra comer. E eu vou subir um pouquinho mais pra arriba, porque eu tô muito em cima. E tô próximo do... Deixa eu ver se tem rei de alvedo ali. Tô próximo do pé de mamão. Não tá dando pra pegar, né? Aí, ele vem aqui. Ele não incomoda com os cachorros, porque os cachorros têm medo dele. Porque eles... São um inúdo, né? E aí, o cachorro todo dia late com ele. É só ver. Ele deve estar cavando minhoca aqui na beira, ó. Aí, tá vendo? Tá atrás de uma moita de... Tá no barranco do tanquinho daqui da porta, no laguinho dos peixes. Mas eu tô mostrando pra vocês. Tanque, ele é bonitinho. Um bico comprido. Tá comendo formiga. Aqui na porta tem muita formiga cabeçuda. E ele tá sem pelo, assim, com... Sem pelo, assim. Sem ser mudo pelo, não. Olha. Eu tô bem do lado do sol. Aí, ele tá comendo... Escava pra comer as formigas. Tem muita formiga aqui. A cabecinha desse que é fininha. Tem muita cauda grande. Parece um monte de capim, né? Tá furando. Eu tava vendo os cachorros latir, né? Pensei, eles latem assim, só com tatu. Mas o tatu é sério. O tatu é... Não tem medo, não. Se o tatu vim pra porta bobeando, já era. Aí, o tamanduá aqui... Tá meio lerdo aqui hoje, ó. O menino não tá se importando comigo aqui, não. Eu que não confio muito. Quando a gente era pequena, a gente brincava tanto com esses bichos. Fazia muita raiva nele. Mas hoje eu não confio, não. Hoje eu já não tô pequena. Tô velha, né? Pop! Aí, ó. Quem tá indo aí... Vai deitar. Larga ele. Vai deitar. Eu pausei, gente, pra danar com os cachorros. Porque senão, pega o bichinho. Pega assim, que fica latindo. Não pega nada e fica incomodando. Acabou que fez meu bichinho lá pro mato, ó. Lá debaixo da moita de cana. Mas tá bom, né? Já deu pra ver. Deixei ele embora. E é impossível fazer ele sair daqui da porta, porque todo dia ele vem. Então é isso aí, tá? Só tava mostrando mesmo pra vocês. O tamanduá, ok? Espero que tenham gostado de poder ver de perto. Esse é o tamanduá bandeira, viu? Tem o tamanduá mirim. Que é um... A gente fala aqui meleta, né? E esse que eu mostrei pra vocês é o tamanduá bandeira. Um iudo da rabo... Parece uma moita de capim grandão. Do bico fininho. Aí ela tá lá... Lá embaixo, ó. Ele ainda tá lá. Tá lá de bar da cana, lá, ó. Acho que ali tem bastante minhoquinha pra ele comer. Na hora que ele volta. Eu gosto que os bichinhos ficam na porta. Eles não são... Tá lá, ó. Tá vendo só um pouquinho dele. Ele desceu pra lá. Ele desceu, sim. Tá dando... Deu uma viradinha pra lá, mas ainda tá quieto lá. E aí toda tardezinha ou de manhã a gente encontra com ele aqui no pátio. Ou subindo na estrada. Às vezes ele tá atravessando. Então é assim. Eles não me incomodam aqui na porta, não. Agora se fosse animal predador, que acaba com as criações, a gente tem que tá fazendo fugir da porta. Mas esses daí nem o cachorro não amedronta. Eles que são muito pacíficos. Deixa eu ver o que a Kapop carregou pra ali. Não sei o chinelo. Ela tem mania de carregar as coisas pra ali, ó. Vou lá ver o que que é. Então é isso aí, pessoal. Termino aqui esse vídeo, né? Mostrando mais um verdezinho do entardecer pra vocês. E até o próximo vlog, o próximo vídeo. A gente volta, tá? A estar aqui com vocês. E assim eu encerro mais um vlog de hoje. Deixando um forte abraço para cada um de vocês. E aí E aí Obrigado.